Salve galera, to com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje veio com um vídeo rapidinho aqui tá, pra mostrar as novidades para vocês A Kefir acabou de lançar aqui na página do Facebook, nas redes sociais, certo? Novidades aí da próxima atualização, vou mostrar aqui agora para vocês Mano, acabei de entrar na base aqui, recebi o invasão de vingança, beleza? Deixa eu sair daqui para a gente poder estar vendo essa base aqui, beleza? E é o seguinte galera, Kefir aqui deixa eu mostrar aqui para vocês aqui Eu vou entrar na página do Facebook, vamos ver se a base é meio boa aí Eita, base SRI, não sei nem se é boa, vamos pesquisar aqui no YouTube galera, deixa eu ver aqui Então pesquisando aqui galera, olha a base que apareceu né, parece que realmente não é muito legal não Vou entrar lá só para fazer barulho e hoje na live 21 horas tá galera, parece que não vai ter invasão pelo menos de vingança, certo? E galera eu estou aqui na página do Facebook, publicou uma hora atrás, beleza? É o seguinte, deixa eu traduzir aqui para vocês aqui ó, tá? Cadê, cadê, cadê? Coloca bem aqui ó, aí, perfeito Olá sobreviventes, você continua nos perguntando né, quando sai a atualização? Tá difícil né mano, quando que vai mudar esse calendário né galera? E viemos responder a essa mesma pergunta, se você pegar a data corretamente da próxima vez Ó, retornaremos com o teaser da atualização Você sabe o que fazer, boa sorte e vamos ver suas capturas de tela tá galera? Eita doido, olha isso daqui então, tá? Então tem a galera que comentou aqui ó, o All Made aí Beleza? Deixa eu ver aqui se tem o comentário da galera aqui, peraí, 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 peraí Tá, então é, mano, tem, ó, o pessoal está comentando aí o print Então, a novidade é essa, para você adivinhar quando que vai ser a atualização Vamos clicar aqui para ver como é que é isso Caraca, maluco, que bizarro, velho Nossa, mano, eu vou até tirar um, peraí, vou tirar um print aqui, vou mandar Caraca, zero, 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 mano Sim, é isso aqui, é Peraí que eu vou mandar lá, vou mandar galera, peraí E olha aí galera, estou carregando o arquivo aqui, tá, mano Eita, pega, zero, zero, ponto, zero, zero, ponto, zero, zero, zero Nossa senhora, bicho, maria, galera do céu, olha isso, mano Beleza? Então, essa é a novidade Deixa aí nos comentários o que você acha sobre o que vai vir aí para a atualização, né galera? Seria interessante aí se viesse, né, mano Novidades aqui para o calendário, né, calendário e tudo mais Considere também deixar o likezão para fortalecer, ajuda demais E deixe, ó, nossa, tem que ver todos os mantimentos aqui também Vamos pegar, ó, beleza? Quem está precisando de peças originais aí e tudo mais É porque eu estou na conta principal aqui, tá, galera? Então peça original já nem precisa mais, beleza? Então tamo junto, espero que venha aí alguma novidade muito louca aí Para a gente poder estar se divertindo no jogo, né, galera? E deixe nos comentários aí o vídeo bem rapidinho O que você achou sobre isso aí, tá bom? Tamo junto, grande abraço e fui! Tchau, tchau!